E a rede continua sacudida no Brasileirão. O Santos derruba a Dilson Batista do Joinville com essa vitória de 2x0, dois gols do Gabigol. Gabriel. E caiu também a turma que a Dilson Batista levou, que a Dilson Batista levou a turminha do Joinville. Marcos Guilherme faz 1x0 no Atlético Paranaense lá na ressacada. Um golaço, depois do gol do Prado foi o mais bonito da rodada. 1x1 o Rômulo e depois Marcos Guilherme aos 44. É, exatamente, aos 44. E depois teve um pênalti a favor do Havaí, Leopoldo. O cara perdeu. Marcelo Serino recebe de Guerreiro e faz 1x0 o Flamengo em cima do Goiás. E 100% com o Guerreiro jogando, Guerreiro em campo. Quatro jogos e quatro vitórias. É, quando ele não faz o gol ele dá o passo. Daqui a pouco tem mais gols que agora a classificação tá aí, ó. Vamos falar de coisa importante, liderança. Entra fim de semana, entra quarta-feira, chuva, frio, calor aqui em BH. E o Galo na liderança do campeonato, Léo. Com um saldo de gols muito importante, número de vitórias maior, gols marcados. O Galo tá com os bons números nessa tabela do campeonato. É uma pena que ele não tem classificação da Série B. Se tiver, vocês iam ver, então, a América. Aqui é só time importante. O Corinthians conseguiu, empatou lá no Paraná. O Palmeiras vem se aproximando. O Palmeiras talvez seja o time mais perigoso nesse campeonato aí pro Atlético. É o time que a gente tem que vigiar. Porque o Marcelo Oliveira, que é um ótimo treinador, faz um bom trabalho lá. Sete vitórias em oito jogos. Muito bem. E o Palmeiras, esse ano, é o campeão brasileiro. E o Marcelo Oliveira merecia um time grande. Já teve? Um time grande? É porque ele treinou lá no Atlético, né? Então você não quer dizer que seu time não é grande não, né? Ele dirigiu a base. Não, ele dirigiu. Dirigiu a base do Atlético. Ele dirigiu. Dirigiu a base do Atlético. Mas treinou só o Cruzeiro Grande. Era treinador interino. Vira a página. Obrigado. E aí, na zona de rebaixamento, Goiás, Vasco, Curitiba e Joinville. Se terminasse hoje o campeonato brasileiro, esses seriam os piores mesmo, né? Ou não? Eu acho que esses quatro são os piores mesmo. Ainda tem o Figueirense. O Santos não vai ficar nessa posição. É um bom time. E nós sabíamos que na parte de rebaixamento, o Santos não cairia. O Santos é bom time. Mas o Desse Terceiro, ele também é um dos piores. Desse Terceiro, é o Desse Terceiro, né? Se ele fosse um dos melhores, ele estava na primeira página. Ô, Léo, eu quero falar só de time importante. Eu quero saber do meu galo na liderança do campeonato. Apenas isso. Olha lá, Atlético na liderança. Agora, Léo, o Atlético na liderança, agora joga em casa, pega Chapecoense fora, pega o Goiás fora. É uma tabela para não perder mais nesse primeiro turno. Tem que fazer ponto agora.